Esse é meu rio Não tinha que ser o Dia Internacional da Mulher Tem que ser o ano inteiro Internacional da Mulher Como esse mês estamos sempre comemorando Trouxemos mais uma vez essa dama Essa dama da sociedade, Mercedes Moraes Esse é meu rio Dia Internacional da Mulher Dia Nacional da Mulher Vamos hoje conversar com uma mulher esplêndida Guerreira, vitoriosa Dançarina, cantora Maria Mercedes Junqueira de Moraes Mais conhecida como Tia Mercedes Dona Mercedes Mercedes, que prazer falar com você hoje aqui no Gente Carioca E querendo saber um pouquinho da sua vida, da sua biografia Você estudou aonde? Começou a trabalhar como? Eu estudei inicialmente, fiz o primário em uma escola pública Depois eu fui para o Instituto Lafayette Depois eu fui fazer a PUC E me formei como assistente social O que foi pós-graduada depois Mercedes teve seis filhos Dois já se foram, foi isso? É verdade Dois já se foram Mas como eu acredito na outra vida, na vida espiritual Acredito que eles não estejam ido Eles estejam trabalhando em prol da paz Exercendo o que é determinado por Deus Isso é a minha opinião pessoal Pessoal ou messiânica Você vem de outra geração Nós estamos falando da mulher hoje em dia Como é que essa mulher era tratada antes e hoje? Como é que você vê essa diferença? Olha, eu fui casada duas vezes, né? Sempre trabalhei fora, mantive meu trabalho fora A duras penas, porque meu marido chegou uma época que ele disse Você vai parar por causa do número de filhos que você tem E eu sempre tentando engambelar, engambelar E conseguir chegar até a minha aposentadoria Mas, para mim, eu acho imprescindível que hoje a mulher pare de trabalhar Ou que não trabalhe Enfim, porque conviver somente com filhos, casa e assuntos domésticos Na minha opinião, eu acho que não é o ideal A não ser que ela seja uma pessoa que goste muito de escrever Seja uma pessoa que goste muito de prendas do lar Eu gosto mais ou menos de prendas do lar Mas eu sou mais das humanas Eu gosto de gente Eu gosto de ver assuntos diferentes Enfim, eu gosto de gostar das pessoas Como é que você vê essa modernidade hoje em dia? Por exemplo, os casamentos não héteros Casamentos homossexuais, homoafetivos Como é que você se posiciona? Um rapaz com o outro de mão dada na rua Uma moça de mão dada Como é que você se sente e observa e analisa isso? Inicialmente, é um susto que a gente leva Mas depois, no decorrer da vida A gente vai aprendendo que tudo muda Todo dia, toda hora, todo minuto E o que importa é que as pessoas sejam felizes Entendeu? Se o homem se sente melhor em companhia de um companheiro Siga a sua vida Mas tenha, vamos dizer assim Respeito à sociedade Como também a mulher Não precisa ficar propalando coisas Dizendo da sua vida particular Porque quem gosta da pessoa Gosta dela como ela é E a gente gosta de você como você é Não é sempre assim Mas, Mercedes Você se aposentou E agora? Desses anos para cá Você gosta de teatro, de cinema Eu soube que você gosta de dançar, cantar Como é que é a sua vida social? A minha vida social é bem intensa Porque eu sou filha da Sida Ou melhor, sou mãe da Sida Para não dizer filha Porque, na realidade, hoje eu me tornei uma filha dela Então, eu tento acompanhá-la E tenho a minha vida Um pouco também, assim Minha vida De dançar Conhecer pessoas Coisas minhas particulares que eu tenho Amigos Aniversários E, enfim Estar na sociedade E conhecer pessoas Para eu aprender Para eu engrandecer E entender Que a dificuldade está E entender os diferentes Você pensou em casar de novo Depois que foi viúva? Não, não pensei A segunda vez que eu casei Foi um acontecimento Mas Aconteceu dois anos depois E justamente como um judeu E eu fiquei muito Achei uma coisa muito diferente Não conhecia essa cultura de perto Embora meu marido Meu primeiro marido Tenha tido muitos Colegas judeus Porque, na época, Era a engenharia que falava alto A medicina Enfim E tive uma grande surpresa Porque eu não tive Um marido só Eu tive um grande companheiro Com 26 anos De vida Entendeu? Com ele Aceitando a minha família E participando de todas as coisas E gostando das mesmas coisas Que eu gostava Inclusive até Me ajudando em coisas difíceis Que certamente apareciam Então Eu achei maravilhoso Conhecer a cultura um pouquinho E conhecê-lo também Conhecer a família A tradição Então Hoje eu me sinto um pouquinho Em judeia Mercedes Para você viver é o que? É ser feliz Dentro das minhas possibilidades Sem querer muito E fazer força Para conseguir o que eu quero E vai conseguir Se Deus quiser Mercedes Para terminar Queríamos aplaudir você E todas as mulheres Que nos assistem hoje Essa é a nossa homenagem Do programa Gente Carioca Para todas as carioquice Essas pessoas Dos outros estados Do mundo todo Que nos assistem sempre E nos aplaudem Nós do Gente Carioca Aplaudimos você Em nome de todas as mulheres Maravilhosas Guerreiras Vitoriosas E gente fina Porque vocês são Gente Carioca Aplausos Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Depilho estúdio Depilação com cera fria exclusiva Estética facial Depilação de rosto Micropigmentação Sobrancelha linha Uma técnica iraniana Barata Ribeiro 370 Loja 319 O telefone daqui é 25476361 222568141 Esse é meu rio